Quanto mais rápido tu abrir o bico, menos dói, mano. Eu só quero que é meu. Qual é a tua, hein, cara? Já não pegou a gente? Você tá pensando o quê? Que eu consegui o nome de barrão vendendo o voto da raia da primavera, rapaz? Tá pensando só porque foi fácil roubar minha mulher que eu sou arroz doce? Ninguém leva nada meu, não, rapaz? Deixa de ser ridículo. É lendo uma pessoa. Você começou a perder ela quando deixou o coitado infeliz. Nem eu, nem ninguém te roubou. Mané, Helena, rapaz. Eu tô falando de grana. Eu tô falando do meu dinheiro, que vocês roubaram. Quinhentos paus. Maria! 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 Oh, oh, oh! Queimar aquele pilhão fresco aqui. Vai, vai, vai! Vão, vão, vão! Não! É pra frente! Ô, desgraça de sotaque! Tá acostumada a dirigir carro. Bora, vai, vai! Nunca soube de dinheiro nenhum. Que coisa linda, né? Vou te contar uma história, tá, menino? Não é o coelhinho da Páscoa que traz o ovinho, não. Cuidado pra não traumatizar, tá? Chega de brincadeira, né? Cadê a grana? Se soubesse que tudo isso era por dinheiro, já não tinha entregue pra te ver longe? Oh, claro, né? Afinal de contas, esse dinheiro é uma coisa que ninguém dá importância mesmo, né? Eu não sei de dinheiro nenhum. Ele tá louco, me enfermizando por causa de um dinheiro que eu nunca vi. Que que é? Cansou da geladeirazinha que eu trazia de Miami? Da aparelhagem de som? Da grana do meu trabalho, é? E você? Tá me olhando com essa cara de canário que viu gato? Por quê? Helena. Diz onde é que tá? Diz onde é que tá essa grana. Porque senão, eu vou cortar esse teu soldadinho de chumbo toda, Helena. Foi um desses teus puxa-saco que te enganou. Qualquer um pagava pra tá longe de você. Ai, pá. Ninguém viu a neném. Não, e eu que tenho de cara com o imbecil do vizinho lá do fundo, que acho que o barulho que a gente faz é porque a gente tá dando festa. Quase arranquei a dentadura dele, mas não deu. Laura, onde que você encontrou isso? Ô gente, primeiro eu vi a mamadeira largada lá em cima da pia. E no porão eu encontrei isso. Eu não acredito que aquela desgraçada passou a noite inteira aqui no mesmo lugar que a gente. Eu disse que ela tava aqui por perto, eu não disse, gente. Gente! Pelo amor de Deus. Aline. Que mulher maluca. Aline. Eu vou levar a minha filha comigo. Se alguém tentar impedir, eu pulo. Eu vou levar a minha filha. Se não, eu prefiro morrer. Se você se matar, eu vou achar ótimo, porque você é um porro. Mas o que a Elisinha tem a ver com tudo isso? Larga essa garota e se tira! Ô, 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 querida, você já ouviu falar em psicologia? Já! Não é a prateleira mais próxima da veterinária, por isso que você conhece. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Concorda, Maria? Diz que ela pode sair aqui embaixo e a gente vê o que faz. Eu não sou burra! Vocês tão tentando me enrolar! Eu quero ver o carro do meu marido chegando. Daqui eu vejo a rua toda! Agora, se chegar a polícia... Não! Sem polícia! Aqui, essa é a parte mais fácil. Você quer saber de uma coisa? Eu não tenho temperamento pra ficar ali assistindo isso tudo e ficar de braço cruzado. E vai fazer o quê? Não é possível? Não tem nenhuma escada aí por dentro que dá pra chegar até lá em cima, meu Deus? Por aqui não vai dar, não. Aí! O que foi que a Patrícia falou que tava levando pra viagem mesmo? Material de escalada. Não há pena essa pressa. Eu soei tanto com isso, Davi. Helena falava de você o tempo todo. Eu pensava até que era o topo da altura. Qualquer coisa era... Ai, o Dado não é assim. Com o Dado, jamais faria uma coisa estúpida dessa. Tô casado contigo desde que casei com ela. Dá pra ter raiva? Se eu fosse tudo isso, ela não tinha me largado nem tava contigo. Como é que eu podia imaginar? Roupinha vagabunda? Helena sempre gostou de dinheiro. Sempre teve. É diferente. Ah, eu tava numa boa, sabia? Trabalhava com meu pai. Arquitetura. O véio aqui era o bom, mas só as sobras. Tava bom demais. Mas pra ela? Nada. Me fez encontrar o véio. Tentei passar a perna nele. Eu dancei por culpa dela.